Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem e o Cão Cobarde, estrelando o Coragem e o Cão Cobarde. Abandonado ainda, filhote, foi encontrado por Muriel, que mora em lugar nenhum com seu marido, Eustácio Resmungão. Cachorro idiota, você me fez parecer mal. Eustácio, faça a gentileza de ver quem é. Ah, abri a porta, cachorro idiota! Uma carta para Muriel.